Bom dia, bom dia, bora que bora me enlágueira malé, de lá mais, bora me enlágueira, mê la mê gê, a minha tá dormindo, fê, se mudou, hih, hoje é o que, hoje é cozido, hih, bora que bora com o cardápio que hoje é cozido, com o pai de velho de verengas, bora me enlágueira, calepra, calepra, corre, vai emerson, vai emerson, vai emerson, vai emerson, vai emerson, segura ela aí, segura ela aí que ela vai desmaiar, o que foi filha o que foi que foi a cor da menina rapaz a cor da menina como rapaz eu tô brincando não tô na cozinha pelo amor de deus para aí tome 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 o que é félio o que é félio o que é félio e pode eu vou deixar um pouquinho rapaz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto